E aí A vida! Viva o carro! Tá só na vida boa, né Deadpool? É É Sempre chutando um balde Coxas fortes. Namorada bonita. Desculpe o atraso. Estava juntando todo o glúten do mundo e jogando no espaço para não fazer mal a gente nunca mais. Vai, me beija com vontade, Red. Mas quem é esse doido? Meu nome é Cable. Vim levar o garoto. O quê? O garoto? Sai ou morra. Crianças nos dão a chance de ser melhores do que já fomos. Ele precisa de você. Você é bem mais esperta do que eu pareço. Eu não vou deixar o Cable matar o moleque. Mas sozinho não vai rolar. Bom, a parada é a seguinte. A gente vai formar um super grupo maneiro. Nosso grupo vai ser vanguardista. De gênero neutro. Vão chamar a gente... de X-Force. Isso ainda é meio plágio, não? Você está certíssima. E agora, solta o sol. Fala pra mim que pegou isso em câmera lenta. Fazer o certo é zoado. Mas se for pra lutar pelo certo... Às vezes, tem que jogar sujo. Por isso, o Koki Samurai é o novo topete sertanejo. Cara, eu devia ter terminado a faculdade. A hype da parada é muito real. Provavelmente nem vão fazer o 3. É, mas pra quê, pô? Paramos dois. Tá sussa. Tchau, tchau.